Shani, 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 miau, 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 miau. Galego, rapaz, eu postei uma lembrança que veio no meu face. Você, numa das festas de Pericles Mendel, se eu não me engano, era uma feijoada e tudo mais. Onde você, né, gente, eu compartilhei uma lembrança sua, uma lembrança saudosa. Você truando forró com o pônei. Tava bebo, tava bebo. Nossa, tava bebo, tava não. Tava bebo. Você viu? Tem, você nasceu com o pônei, é só você ir lá no meu Facebook e você ver lá. Eu já vi. Já viu, né? O pônei é um grande amigo. Festa boa aquela, né? Agora, que bebo não, rapaz, ele tava bem, ele tava numa festa, tinha muita cerveja, mas ele não tava bebendo, não. Oxi, tava não. É o seguinte. Oi. Bom dia, meu grande amigo, o que temos pra hoje? Estão aí no estúdio, meu amigo pônei, grande expressão do Shane aí, meu amigo. Foi na feijoada do meu querido amigo, Pertz Mendel, em 2016. Tô com saudade, Pertz. Olha, a Serasa anuncia o fim da ação para regularizar débitos de consumidores. Esse programa será encerrado na próxima segunda-feira, dia 31 de agosto. Alô, seu dedé, viciado em loteria, a Mega Sena acumulou e vai pagar no próximo sorteio 52 milhões de reais. E desde o primeiro caso, há seis meses, o Brasil teve uma morte por Covid-19 a cada 2,2 minutos. E a vacina da Covid-19, alô, pica-pau, aquele abraço. A vacina da Covid-19 pode ser menos eficaz em obesos, como é o seu caso. O sistema imunológico de pessoas sobrepeso é naturalmente mais fraco. Deixa eu lembrar também, um abraço aqui para o meu amigo Benjamin, como os colegas de turma do Diocesano. Você comeu algum galeto do Benjamin? Não. Hã? Você comeu aquele galeto do Benjamin, já experimentou, da dona Dica? Mas é o melhor da cidade, um grande abraço para ele, viu? Olha, e o pastel, lá o pastel, não é enganação como o Laio veio te enganando, não. O pastel do Benjamin é uma delícia, que fica ali na esquina da Praça Pedro II, né? Dona Zezé, por ali. Bom, tem comparação com essas carcarias que o Laio vende, não. Não, o Laio era uma relação, eu acho que ele matava, era gato, moía a carne e botava no pastel, e não enchia nada. Lá no Benjamin é carne de gado, selecionada, gostosa, é muita corra bonita. O pastel do Benjamin também é o melhor da cidade, como o galeto dele. É verdade. Olha, um abraço ao meu amigo Nerivone Lacerda e minha amiga André Amaral, lá em Altos, acompanhando o Laércio Andrade neste momento. Laércio, um grande abraço, um pai d'égua de um final de semana para você. Um abraço aos colegas, ao Adriano, ao Edivan, o Caleb, o Ney, a Elana e todo mundo trabalhando. E agora o Leandro, lembrando mais uma vez ao meu amigo, o Mardonio, que a promoção da Serasa acaba segunda-feira, hein, Mardonio? Depois da promoção, tu vai pagar o total que tu tá devendo. Um abraço. Peraí, peraí. O Edivan tá dizendo aqui, que todos querem retribuir o recado, dizendo também que a pessoa, o Corona, ataca mais pessoas que têm sobrancelhas escuras, porque o Corona enxerga e corre pra sobrancelha pra se proteger. Ela se põe na casa dele, viu? É nada a ver uma coisa com a outra, meu prefeito. O Laio tava dizendo, o Laio tava dizendo que no dia dessa festa, que tu dançou o pônei, a festa todinha, tu tava derramando comida do prato. Quem derramava comida do prato era o nosso amigo Gelson Neto. Eu não. Um abraço, viu? Olha, um bom final de semana. Já vai, terminou. Posso usar mais? Não pode. Ô, meu Deus do céu. Olha, Galegas, até segunda, tô mandando eu parar aqui por causa do tempo, mas se não eu passava o programa todinho aqui, só fazendo lero contigo. Tchau, meu irmão! Grande abraço aí, Nayara. Grande abraço aí, da Fátima. Grande abraço aí, todo mundo. Será que ainda tô comendo o R.O. do aniversário do teu filho ou não? Já acabou a comida? Vapa, acaba no mesmo dia. Hoje tem feijoada, cara! Eita! Legal demais! Até mais, Galegas, pra fim de semana.